Bom dia pessoal, sou o Eric da Contei Soluções Imobiliária Vou apresentar pra vocês Esse belíssimo apartamento localizado aqui em Osasco No condomínio inicial Lírios dos Vales Pessoal, dá uma olhada aqui nessa sala Uma sala bem ampla Dois ambientes Nós temos a varanda Bacana né pessoal Temos a cozinha bem ampla Com lindo armário planejado Cooktop Forno elétrico Aqui nós temos a área de serviço pessoal Show de bola Primeiro dormitório bem amplo Nós temos o banheiro com excelente acabamento Box de vidro Perfeito Aqui nós temos o segundo dormitório Também bem amplo Top né pessoal É isso aí pessoal Ficando excelente a localização Aqui no Cidade das Flores Osasco Com fácil acesso A estação de trem Comandante Sampaio Bem próximo aqui da Avenida dos Autonomistas Pessoal Temos todo o ciclo de comércio bem próximo Escolas Pontos de ônibus E para mais informações Acesse nosso site Hoje a gente vai visitar conosco Estaremos aguardando Até mais